Osmar do Amaral Barbosa, mais conhecido como Osmar Prado, é um ator, escritor e produtor brasileiro. Sendo um dos mais prestigiados atores brasileiros, ele recebeu vários prêmios, incluindo três prêmios APCA, um prêmio Guarani, dois prêmios Qualidade Brasil e um troféu Imprensa. Em 2022, ganha notoriedade ao interpretar O Velho do Rio, no remake de Pantanal, de Benedito Rui Barbosa, adaptado por Bruno Luperi. Veja a seguir um rápido resumo da trajetória do ator e saiba os motivos que o levaram a não acheitar o convite para participar do remake da novela Renascer. Osmar iniciou sua carreira ainda criança atuando na novela infantil David Kopterfield, 1958, da TV Paulista. Nos anos seguintes, continuou desenvolvendo trabalhos na emissora e também iniciou carreira no teatro profissional, com participações recorrentes em ambas áreas. Em 1973, recebeu seu primeiro protagonista na televisão, o Caipira Juba, da novela Bicho do Mato, na TV Globo. Desde então, passou a integrar o elenco de atores da emissora se destacando em inúmeras produções. Como Estácio, de Helena, 1975, Getúlio de Anjo Mal, 1976, Pepo, de Pai-Herói e Tabaco, de Roda de Fogo, 1986. Ele também se consolidou como um dos grandes atores do teatro brasileiro. Por seu desempenho na peça Uma Rosa para Hitler, 1993, ele venceu seu primeiro prêmio APCA como melhor ator de teatro. Seu primeiro grande sucesso na televisão aconteceu na novela Renascer, 1993, interpretando o catador de caranguejos Tião Galini. Sendo um dos nomes mais recorrentes nas produções da TV Globo na década de 2000 e 2010, em sua carreira foi prestigiado diversas vezes por sua versatilidade na atuação. Entre seus papéis notáveis nesse período, incluem-se o dependente químico Loubato em um clone 2001, o divertido margarido em chocolate com pimenta, 2003, o pai na antológica minissérie Hoje é Dia de Maria 2005. O poderoso Cícero em Cirando de Pedra, 2008 e o coronel Epaminondas Napoleão em Meu Pedacinho de Chão, 2014. No cinema, se destacou no filme histórico Desmundo, 2003, como Francisco de Albuquerque, pelo qual recebeu sua primeira indicação ao prêmio Guarani de melhor ator coadjuvante. Interpretou o presidente Getúlio Vargas no filme biográfico Olga 2004, recebendo elogios por sua atuação, que lhe rendeu o prêmio Qualidade Brasil de melhor ator coadjuvante em cinema. Em 10 segundos para vencer, 2019, Osmar recebeu aclamação por sua atuação como o treinador Kid Joffrey. Por esse papel, ele foi eleito melhor ator pelo Festival de Gramado e venceu o prêmio Guarani de melhor ator coadjuvante. Osmar foi casado duas vezes. Ele tem três filhas, sendo duas de seu primeiro casamento com Elizabeth Cosentino Viana, Janina e Taina Prado. Em 1990, casou-se com Vânia Penteado, com quem teve sua terceira filha, nascida em 1994. Participou do movimento Humanos Direitos. O IM 2013 enfrentou um câncer na garganta após ter sido submetido a duas cirurgias de retirada de um carcinoma da amígdala. Passou por sessões de radioterapia e quimioterapia e curou-se da doença. O ator explica os motivos que o levaram a não aceitar o convite para interpretar novamente o personagem Tion Galinha no remake de Renascer. O personagem icônico foi interpretado por ele na primeira versão da novela, em 1993. Osmar explicou o motivo de rejeitar um convite da emissora para participar da nova trama. O Tion é aquele brasileiro que trabalha em mata-fome, mas não perdi a ilusão de que vai ganhar na loteria um dia. A Globo me sondou para um papel no remake. Só que rejeitei de cara por causa do teatro e não seria bom estar perto do Irandir, poderia atrapalhá-lo na criação do seu tião, pontuou Prado. O remake não foi o único trabalho na Globo recusado pelo artista. Ele também dispensou fazer parte da novela Guerreiros do Sol, do Globoplay, pois não chegou a um acordo financeiro. Uma pessoa que nem conhecia me ligou para negociar salário por telefone e me ofereceu menos do que eu ganhava. Imagina, nunca viu uma coisa assim na Globo, revelou. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistirem até aqui. Se curtiu, deixe um like, ative o sininho e deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!